Precisa ser de moça Eu era ainda menina Quando li aquele anúncio no jornal Usei meu melhor vestido E meus sonhos coloridos precisava trabalhar Tudo parecia um sonho Eu já era secretária de você Eu estava tão contente Tudo era diferente para mim Precisa ser de moça Boa aparência para secretária Tem que ser muito bonita Descontraída e educada Foi numa segunda-feira Quando você me pediu Para ficar Dizendo que era importante Terminar aquela carta Depois das seis Foi nessa noite de outubro Quando perdi a inocência por você Me entreguei os seus carinhos Eu fiz todos os seus caprichos Eu fiz todos os seus caprichos Por amor Precisa ser de moça Boa aparência para secretária Boa aparência para secretária Precisa ser de moça Boa aparência para secretária Boa aparência para secretária Boa aparência para secretária Boa aparência para secretária Diviniram